E o Edivaldo, já saiu do ML ou não? Acabou de chegar? Ele já retornou, Armani? Rapidinho, viu? Rapidinho, não tinha muito o que fazer, não. Ele tá inteiro, íntegro. Não resistiu à prisão, inclusive, então não tem nenhum ferimento decorrente dessa ação da prisão. Tá retornando aqui pro departamento de homicídios. Vamos ver. Continua em silêncio. O que você usou pra atingir ele? Foi a estatueta mesmo? Uma peça quebrada lá na chácara, foi aquela? Você fez isso tudo sozinho, Edivaldo? Por que tantas versões diferentes? Isso já entregou a você de começo? Quer dizer, chegaram a ser amigos, né? Por um bom tempo. Foi ele que indicou você pra trabalhar na chácara, não? Continua calado, continua calado. E foi aquela revelação que a polícia já esperava, mas foi uma surpresa pro advogado de defesa dele, inclusive. Quando confrontado pelas diversas evidências de participação no crime, aí sim, ele não teve outra opção a não ser confessar. Dizer que a polícia estava correta na investigação, que tinha todos aqueles elementos contra ele, queria pedir a prisão do jardineiro. Ele confessou, foi posto em liberdade, aí sim, chegou o mandado de prisão e as equipes foram rapidamente atrás dele na grande São Paulo, viu, Passaia? Vamos lá, delegado, querendo falar agora com a nossa equipe, direto da delegacia. O advogado primeiro que vai falar? Bernardo Armani. Quem fala com a nossa equipe agora, Bernardo? Passar, doutor Roberto Guastelli, advogado da família do Zacarias, que desde o começo, doutor, apontava o dedo para o Edivaldo. Já suspeitavam dele desde o começo da investigação? Exatamente. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Passaia. Desde o início, né, ele era o principal suspeito. Só não tínhamos provas ainda, né, provas técnicas que colocassem ele na cena do crime. Depois, a partir do momento que a autoridade policial conseguiu as imagens lá do circuito de algumas casas, né, aí começaram a apontar para o Edivaldo, o principal suspeito. Mas isso desde o início, a família e eu também já desconfiávamos dele. A motivação que ele apresentou aqui para os investigadores é considerado um motivo fútil em meio à polícia. Brincadeiras do Zacarias, que ele não gostava, apelidos que recebia, mas eles trabalhavam lá há três anos praticamente. Foi o Zacarias que indicou o Edivaldo para trabalhar nessa chácara. O senhor acha que ele pode estar falando a verdade ou que teria algo por trás dessa motivação? Eu acho que tem algo por trás, Bernardo, porque é o terceiro depoimento que ele presta, né, o primeiro nós não podemos esquecer que ele fala que para a autoridade policial, que o senhor Zacarias teria saído com uma mulher, né, então ele abriu o portão e saiu com essa mulher. Depois ele fala também que ele teria ido comprar pães, né, quando a gente sabe que o senhor Zacarias só andava com a bicicleta dele e a bicicleta estava lá na chácara, né, e agora ele vem no começo de agosto aqui, né, perante a autoridade policial e teria confessado esse crime na presença de um advogado, né. Isso é importante esclarecer para as pessoas, né, que ele não veio sozinho. Então ele estava acompanhado com uma defesa técnica e sabia, né, qual a orientação. Então, eu entendo que isso daí é mais uma, vamos dizer, a ligação dele para ele ter um privilégio, né, o dia de amanhã no julgamento do tribunal do júri, né, na aplicação da pena. Obrigado ao advogado Roberto Guastelli, que acompanhou a família do Zacarias, que também ajudou a polícia nessa investigação com detalhes, né, da vítima do dia a dia do seu Zacarias lá na chácara, onde ele vivia e visitava a família aos finais de semana, e agora a polícia chegando até esse assassino, a justiça autorizou a prisão dele e também é um assassino, confesso. Ficou calado, mas falou bastante tudo o que a polícia precisava saber, que ele que havia cometido esse crime contra o seu Zacarias de 63 anos, Passaia. É o homem que, inclusive, falava contra o seu Zacarias, né. A gente que tiver algum trecho da conversa fiada que ele tinha, Zamataro. Por favor, me avisa que eu vou colocar aqui no ar. Tem aí? Olha só um trechinho. Esse aqui é o seu Zacarias, o homem que morreu. O, entre aspas, amigo dele, colega de trabalho, o cara que foi preso agora, quando o seu Zacarias desapareceu, ele acabou dando uma entrevista. Olha essa boca murcha. Desculpa, eu fiquei nervoso, porque ele matou um inocente aqui. Enfim, ele deu uma entrevista aqui pro Léo Lara, tentando falar mal do companheiro. Quer ver? Me dá um trechinho, por favor. É capaz de eu, modo de dizer, confessar uma coisa que eu não fiz. Porque ele está no meu calço, entendeu? Me atornezando, me atormezando a minha cabeça, minha cabeça, entendeu? Eu não vou falar uma coisa que eu não fiz. Eu estou achando que alguém pegou ele e deu um fim nele e ninguém sabe onde está esse corpo. O senhor ficou meia hora esperando o seu Zacarias aparecer pra abrir o portão. Pra abrir o portão, é. Por que ele demorou? Demorou porque, eu vou falar pra você, eles não queriam que eu falasse assim, pessoalmente, pra vocês que são da reportagem, entendeu? Só que ele não estava sozinho, ele estava acompanhado. Homem ou mulher? Mulher, entendeu? Ele teria passado a noite com essa mulher? Passado a noite com essa mulher e daí saiu na caminhada. Deve ser uma namoradinha, né? O senhor seria capaz de descrever essa moça que estava com o seu Zacarias? Idade, mais ou menos? Uns 40 anos, por aí, nessa faixa de uns 40, entendeu? Cor da pele? É, parda, modo de falar, entendeu? Cabelo comprido? Cabelo comprido, assim, meio curtinho, entendeu? E dava a entender que tinham passado a noite juntos. É, parece. Passou a moça que cuida do jardim, entendeu? E ela estava, ela e mais uma moça. Daí o próximo, o jardineiro, entendeu? Mas é muita gente num sítio só fazendo serviço. Fazendo serviço, entendeu? Daí eu estou achando engraçado, sabe o que é? Que o pessoal fica no meu cálculo. Modo de falar assim, só eu que tenho que, modo de falar, dar conta do que aconteceu lá. Não é que eles acusam eu, entendeu? Mas é tanta gente que trabalha lá. É só eu que tenho que, como chama, dar satisfação, falar o porquê, o por onde. E diz lá na delegacia que já intimou todo mundo. Para um pouquinho, para um pouquinho. Veja você a importância de um jornalista que tem experiência, como é o nosso querido Léo Lara que está aqui. O Léo já tinha desconfiado que esse homem falava alguma coisa que não batia. Aí, o Léo vai dentro do corda. O jornalista, ele precisa fazer com a pergunta correta, saber fazer pergunta. O Léo sabe. Aí, o Edivaldo tinha dito que ele apareceu com uma namoradinha, mas que ele não tinha visto direito. Era uma mulher que passou ali. Não, ele saiu com uma namoradinha. Aí, o Léo depois, ele pergunta, vem cá, o senhor poderia me descrever quantos anos? 40, cor da pele, morena, altura. E o Léo começa a fazer pergunta e o cara vai. E ele vai falando. Pergunto para você que está me assistindo. Ele tinha acabado de falar que ele não tinha visto direito, que era de longe. Ah, eu não vi direito como é que era a mulher. Depois, o Léo vai perguntando e ele explica tintim por tintim. Vai desenhando uma mulher na cabeça dele. Depois, o Léo Lara pergunta de novo e ele vai dando respostas diferentes, porque ele não vai lembrar de tudo. Olha só o quanto é importante ter um cara assim como é o nosso Léo Lara. Um repórter, um profissional desse calibre. E aí, o Léo, depois, ele compartilhou essas informações. Seu delegado, é o seguinte, fiz uma entrevista aqui. Ele não deu um depoimento formal, mas, ó, eu peguei isso, isso e aquilo. Estou jogando aí para o senhor, se quiser investigar. E o delegado vai, investiga paralelamente com a nossa equipe. E hoje, você tem um cara que vai para a cadeia e que a polícia não tem dúvidas de que é o assassino. Esse é o jornalismo que dá resultado, que se envolve, que não tem medo de fazer pergunta, que não tem medo de mostrar, que não tem medo de ir atrás. Quero perguntar para a família, ao vivo. Jennifer, você que está assistindo ao Cidade Alerta, não é de ficar indignada? Você que considerava os seus acarias como se fosse o seu pai, está aí a Dona Maria ao seu lado, esposa dele. Quando você ouve o Edivaldo tentando falar que os seus acarias eram mulherengo, que saiu com uma outra menina, inventando essa história, como é que você se sente, hein, Milena? Então, Passai, eu não sei nem o que te dizer, né? Porque ele deu a versão dele para o meu sogro, né? Porque o mulherengo, na verdade, quem era, era ele, né? Porque antes dele fazer esse ato com o meu sogro, ele tinha dado um par de chifre na esposa. Ele era o safado da história, né? Todo mundo já sabia desse par de chifre. Então, ele quis jogar o que ele fazia, ele quis passar o que o meu sogro também fazia, né? E esse Edivaldo, ele trabalhava há muito tempo ali, você sabe? Pelo que eu sei, já tinha uns três anos que ele estava trabalhando lá. E o seu Zacarias? O meu sogro já tinha 20 anos que trabalhava lá. Nossa, 20 anos. Agora, tem uma coisa aqui que é a seguinte. Ele disse depois que ele confessou para o delegado, eu estou te antecipando isso. Ele disse para o delegado, depois que ele confessou, o delegado foi apertando, foi apertando. O delegado, inclusive, falou dessas contradições que o Léo Lara conseguiu na entrevista. E o Edivaldo fala, tudo bem, eu matei o seu Zacarias. Ah, e o delegado, obviamente, que pergunta o porquê. E ele diz, olha, é que ele fez uma brincadeira que eu não gostei comigo. Foi uma brincadeira sexual. Nós não sabemos qual é essa brincadeira sexual. Eu não sei se o seu Zacarias tirou com a cara dele, ou então falou que ele foi traído, não sei. Se o seu Zacarias era de fazer esse tipo de brincadeira, ele era um homem brincalhão? Passar, é, então. Eu tive acesso a esse depoimento, né? Eu tive acesso, li tudo. E assim, eu não acredito na história que ele deu nesse depoimento, né? A gente da família não acredita. Porque o meu Stogar era uma pessoa muito reservada para ele estar com aquela brincadeira que ele alegou no depoimento. Era brincadeira? Então, eu acredito que não foi essa a motivação do crime, né? Como ele já deu várias versões, mentiu várias vezes, a gente não acredita nessa versão também. Mas que ele é o assassino, a gente acredita. A gente só não acredita nas versões. Tem coisa por trás que a gente não sabe. Mas eu acredito que ele não vai segurar as versões certas para o resto da vida, não. Mas usando as expressões que ele usou para falar do seu Zacarias, ele disse para o delegado, ó, era brincadeira de corno, ele fez uma piada de corno, eu não gostei. Mas não é todo tipo de homem que faz isso, né? Acredito em você, não é todo tipo de homem que brinca com os amigos. Até, deixa eu sim, queria te cortar, mas a gente ficou sabendo por uma pessoa que trabalhava lá com eles dois, né? Com o meu sogro e com o Edivaldo, que ele tinha mania de chamar o meu sogro de corno. E o meu sogro só falava, você que é o corno, era essa retribuição. Mas ele que tinha mania de chamar o meu sogro de corno. Então não era uma brincadeira, certo? É brincadeira só, é brincadeira quando os dois morfam, né? Não era uma brincadeira. Quando apenas uma das pessoas está rindo, isso não é brincadeira. Porque o companheiro de trabalho deles já tinha presenciado essa coisa boba, né? Porque para mim não era nem de homem. De ficar chamando ele de corno mesmo. Chamava ele de corno mesmo e o meu sogro simplesmente revidava. O corno é você. É, vai ficar falando que você é corno... Só que eu acho que esse não foi o motivo do crime. Eu também não acredito que... Ó, eu não dou liberdade para amigo meu fazer esse tipo de brincadeira comigo. Não dou liberdade alguma. Mas se fizesse... Exatamente. Está falando mal da minha mulher. Eu vou defender minha mulher. Até porque o meu sogro está há 39 anos com a minha sogra. Então, está falando mal da dona Maria que está aí do seu lado, né? O que o cara pensa que é? É um baita de um sem vergonha. Exatamente. Agora, espera um pouquinho, Jennifer. Eu tenho mais trecho dessa entrevista que ele deu, sem saber que estava caindo já numa armadilha. Eu estou falando do Edivaldo. Antes só, o Armani está me chamando direto da delegacia. O que mais você tem aí, Armani? Mais detalhes dessa investigação, viu, Passai? A polícia também, desde o primeiro momento, suspeitou e muito das versões contadas pelo Edivaldo, o jardineiro. Ele sempre foi o principal suspeito. Ele falou do pão, falou que ele tinha saído por causa de uma mulher, acompanhado com uma mulher. Isso tudo a polícia foi descartando. Mas ele também tentou enganar a investigação usando roupas do Zacarias. O que ele fez, doutor? Lembra a gente. Ele tentou confundir a investigação? Exatamente, Bernardo. O que ele fez? Ele pegou essas roupas que eram dos seus Zacarias e usou elas para poder despistar a investigação da polícia. E aí a polícia não é boba, com certeza, conseguiu colocá-lo na cena do crime. O principal motivo, digo mais uma vez, foram as câmeras de segurança que pegam ele entrando no dia e o seu Edivaldo não saindo. E desde o início eu falava que naquela chácara havia um cachorro, cachorro bravo, que ele respeitava muito as pessoas que trabalhavam lá. Tanto é que num dia, numa das diligências da polícia, esse cachorro soltou-se, escapou lá de onde ele estava preso e avançou no policial. Tanto é que rasgou a roupa dele. Então você vê, era um cachorro que realmente, se alguém tivesse entrado lá para matar os seus Zacarias, que não fosse conhecido, esse cachorro teria estraçalhado essa pessoa. Então todos esses indícios somados levaram, realmente levavam, desde o início, apontando para o principal suspeito, que era o jardineiro, hoje preso, o senhor Edivaldo. A polícia chegou a confirmar se o Edivaldo já tinha algum histórico criminal ou se ele era ficha limpa? Não, ele é primário, nunca teve nenhum antecedente criminal. Então isso que se estranha, de uma pessoa, sem um comportamento, vou por assim, criminoso anterior, praticar esse crime. Então nós estamos vendo aí, hoje, vivendo, né, Passaia, um problema muito sério com as pessoas, problema psicológico, que se mata por nada. E nesse caso aqui, um motivo fútil, uma brincadeira que não tenha gostado. E nós temos visto isso em inúmeros casos. Obrigado, doutor Roberto Guastelli. Lembrando, Passaia, que nos primeiros depoimentos ele falou que ficou brabo com o Zacarias, o caseiro, pois ele demorou para abrir o portão e por isso que ele falou que ele havia saído com uma mulher, admitindo que havia mentido. Mas por causa desse motivo, os investigadores contaram os minutos, 3 minutos e 40 segundos aproximadamente, foi o tempo que o Zacarias levou para abrir o portão naquela manhã e não 30 minutos, como havia falado o Edivaldo. É, e ele falou um monte de beceira sem saber que depois seria confrontado e que tinha uma câmera de segurança. Eu tenho outro trecho dessa entrevista, onde ele se contradiz. Antes disso, a Jennifer, que é a nora, está ao lado da viúva, a sogra dela, falou que não acredita que o seu Zacarias morreu por causa de uma brincadeira, de mau gosto, de cunho sexual, como disse o assassino. Se você não acredita nisso, no que vocês acreditam? Por que será que ele tirou a vida do seu Zacarias, hein, Jennifer? Então, Passaia, o porquê a gente não sabe, mas que tem alguma coisa por trás, né? Como assim, desde o princípio que a gente começou a buscar pelo meu sogro, teve várias contradições, várias conversas desencontradas que a gente não encontrou ainda, né? Vocês não têm ainda uma noção? Nada passa pela cabeça de vocês ainda? A gente não tem a noção, a gente sabia que o Edvaldo tinha várias contradições, mas essa versão que ele deu, assim, nesse depoimento final dele, não convenceu a gente. A gente acredita, sem querer acusar ninguém, que tem mais gente envolvida nesse crime. E eles já tinham brigado antes? Jennifer, você sabe se o Zacarias e o Edvaldo já tinham brigado antes? Não, eles nunca tinham brigado. O meu sogro que arrumou esse serviço pra ele lá, o meu sogro não era de brigar com ninguém. E onde que o seu sogro conheceu o Edvaldo? Era uma pessoa que não tinha voz pra estar brigando com ninguém, gritando com ninguém, ele não falava nem alto. Então, o seu sogro que arrumou o serviço pro Edvaldo, onde eles se conheceram? Ele mora aqui próximo da gente, né? Ele mora uma rua depois da nossa. Então, você conhece a família do Edvaldo aí? Eu conheço de vista, não... O Edvaldo, pra mim, ser bem sincera pra você, eu só vi ele uma vez, que foi o dia que eu estive lá, pra gente conversar, até então a gente não achava que ele era suspeito, né? Eu vi ele nesse único dia, e depois que ele ouviu umas verdades, ele abaixou a cabeça, deixou a gente falando, e não falou mais com a gente. É, que verdade você falou pra ele? Não foi nem eu, foi o meu marido, né? Ele tinha perguntado pra ele, né? O que que ele tinha visto com o pai, né? Porque até então, o que tinha chegado no nosso ouvido, foi que o meu sogro tinha saído com essa tal mulher, né? Aí o meu marido perguntou, quem era essa mulher? Se você viu que meu pai saiu com a mulher, quem era, né? E aí? Ele disse, num momento, ele falou pra gente que não tinha visto, a mulher. Aí começou as contradições, né? Porque à noite, o meu outro cunhado esteve lá, ele já falou que o meu sogro tinha saído pra comprar pão. Então o cara vai começar, ele começa a se enrolar, né? Ele fala uma coisa pra outra, a coisa pra outra. Quer ver um trecho do que ele falou com o nosso repórter, com o Léo Lara? Continua com a entrevista, quando ele ainda não sabia que seria descoberto. Eu acho que não. O senhor tá se sentindo incomodado com essa pressão? Eu tô me sentindo incomodado com essa pressão. Mas o que que tanto lhe perguntam? Eu não sei. Elas estão querendo arrancar alguma coisa de mim, não sei o que que é. Eles querem que eu fale uma coisa que eu não fiz pra mim entrar na culpa, entendeu? Eu não sou culpado de nada. O senhor vai com o advogado? Eu vou com o advogado hoje porque senão é capaz de eu, modo de dizer, confessar uma coisa que eu não fiz. Porque ele tá no meu calço, entendeu? Será que é essa mulher que o senhor viu? Onde foi pagar os seus anjos? Eu não sei, não posso afirmar, né? Mas o fato é que o senhor Zacarias, que todo mundo imaginava que morava sozinho, ele estava na companhia de uma mulher mistério. Para um pouquinho, por favor. É engraçado, mais uma vez, que o Léo Lara, ele foi dentro do Corda, você viu, Jennifer? Ele falou o seguinte, que ele não sabia se era aquela mulher que o Léo Lara mostrou. O Léo pegou uma outra imagem, essa aqui. Ah, eu não sei, porque eu não posso dizer, porque eu não vi. Mas peraí, você tinha acabado de falar que você viu? Ele tinha acabado de falar pro Léo Lara que a mulher era baixa, tinha aparentemente 40 anos, pele escura. O cara vai se contradizendo. Você viu isso aí, Jennifer? Ele era mentiroso na cara de pau mesmo. Ele mentia na cara de pau. E quando ele fala ali, Percival, ah, eu não vou até a delegacia sozinho, porque é capaz de eu confessar uma coisa que eu não fiz. Será que não é aquele ato falho, quando a consciência vai falando, eu vou acabar confessando. No fundo, eu vou acabar dizendo o que eu fiz. Você acha isso, Percival? Claro, claro, ele menta todo o tempo. Você sabe, Pássaro, que eu acompanhei intensamente essa investigação do Departamento de Homicídios, inclusive seus bastidores. Nessa chácara aí, na casa, foram feitas duas perícias. Pássaro, duas perícias. Isso foi muito importante para ser decretada a prisão do Edivaldo, que ele está preso agora por ordem judicial. Naquela piscina, que nossas imagens mostram ele andando lentamente, foram encontrados vestígios de sangue na borda da piscina. Depois, no interior da casa, foram também encontrados vestígios de sangue num compartimento da casa. A polícia chegou até a suspeitar que o Edivaldo tivesse usado um jarro para golpear a cabeça do senhor Zacarias. Agora se descobriu que não foi um jarro, mas foi um outro objeto contundente. Então, nós temos três mentiras. A primeira, essa história da mulher. Nunca existiu. Segunda história, motivo fútil. Essa história do corno. Também não existe. Ele tentou apresentar isso como justificativo. E a terceira mentira é inacreditável. Ele mentiu para o advogado. O advogado ficou surpreso quando ele confessou. Aliás, num caso desse tipo, a primeira coisa que um advogado faz para um cliente como esse é dizer. Você pode mentir para todo mundo, menos para mim. E ele mentiu até para o advogado. Aí não tem como defender, né, Percy? É. Vamos ver o final da entrevista? Mulher que o senhor viu... Eu não sei, não posso afirmar, né? Mas o fato é que o senhor Zacarias, que todo mundo imaginava que morava sozinho, ele estava na companhia de uma mulher misteriosa. É uma misteriosa. Aí sim. Ela tinha a cara de perigosa. Ah, isso aí eu não sei. Então, viu, se você quis passar assim, não deu nem tempo quando eu via o rosto dele. Dele eu vi, dela não. O senhor chegava a ter um relacionamento com o seu Zacarias? Um relacionamento nenhum. O piscineiro falava que vocês faziam muita brincadeira. Não, não, isso aí não. Isso aí é mentira dele, entendeu? Ele é uma pessoa que ele possa até brincar, mas não é uma brincadeira assim, assim de briga, essas coisas, entendeu? É uma brincadeira saudável, entendeu? Que tipo de brincadeira vocês faziam? Não, uma brincadeira normal, o outro, tudo bem e tal, entendeu? Um pega na mão do outro, entendeu? Mas de futebol, de mulher? Não, de mulher, de futebol, mulher não. Essas coisas aí não. Vou falar pra você, ó, que o cara, pra mim, não sei se está morto ou se está vivo, mas eu estou muito sentido, viu? É um falso, né? Eu fico pensando, é um cara falso demais. Eu gostava muito dele. O que você mexeu com a boca aí, Jennifer? Concorda que ele é falso? Falso, mentiroso, né? Desde o princípio, quando eu vi essa entrevista, que ele falou, estão tentando fazer que eu confesso uma coisa que eu não fiz. Não existe isso. Se eu não fiz, eu não vou confessar uma coisa que eu não fiz. Desde o princípio que ele falou, Ai, estão tentando. Só a risada que ele riu na entrevista, pra mim, já foi o fim. Já foi uma confessão. Né? Aí vem falar que gostava. Quem gostava não fez o que ele fez na trairagem, né? Não. Porque foi na trairagem. Eu tenho pra mim que não foi nenhuma brincadeira, porque foi na trairagem. Porque ele, com certeza, pegou o meu sogro sem jeito dele poder se defender, né? Não é à toa que ele amarrou o meu sogro, colocou três sacos na cabeça dele, né? Porque se fosse uma coisa que não tinha sido premeditada, pra mim, eu matei, jogava dentro da represa e ia embora. Ele matou, teve tempo de limpar, escondeu o corpo, tudo. Aí vem falar pra gente que não é premeditado, vem com essas conversas. Ah, eu tava sem tomar o meu remédio, porque no depoimento dele ele alega até que toma remédio. Eu tava sem tomar o meu remédio, naquele dia eu tava nervoso. Não dá pra acreditar, né? Se todo mundo que deixasse de tomar o remédio saísse por aí matando alguém, a gente ia terminar aonde, né? Aí ele não sabe mentir também. Não, que tipo de brincadeira vocês faziam? Ah, brincadeira de... Ah, brincadeira, pegar a mão da mão do outro. Quer dizer, o cara nem sabe o que ele fala, né? Não sabe nem que argumento ele usa pra justificar as brincadeiras, porque o cara é terrível. Ô, Jennifer, a nossa entrevista, a nossa reportagem, Jennifer... ...no canto dele, não era de se abrir da vida dele pra ninguém. É. Ele era muito reservado mesmo. Viu, Jennifer? Então, assim, eu acredito que a motivação do crime não foi essas brincadeiras, tem algo a mais. Que nem eu tô te falando, eu não acredito que tenha sido um crime de momento, foi uma coisa premeditada, né? Ele teve tempo de calcular o que ele ia fazer lá naquele dia, porque ele não trabalhava dia de sexta nessa chácara. Não. Ele só ia dia de sábado. Nessa semana que ele matou o meu sogra, ele foi na terça e na sexta. Olha aí. Sexta-feira ele já foi calculado pra fazer o que ele tinha pra fazer de errado. Corta um pouco o áudio da Jennifer. É importante o que você acabou de falar. Se o cara só ia no sábado, e na semana em que o seu Zacarias é morto, ele vai na terça e na sexta, teria ele premeditado tudo o que ele fez? Importante, hein? E se ele premeditou, por que será? O que existe por trás disso? Dona Maria tá balançando a cabeça, ela concorda aqui com a gente. Muito importante o que você acabou de falar. Nós estamos concluindo essa reportagem, já já eu coloco no ar, eu gostaria muito que vocês continuassem aqui. Obrigado, Dona Maria. Eu sei que o coração da senhora deve estar apertado demais, um companheiro de 39 anos de viagem nessa vida, não é fácil, tá? Eu sei que a senhora tá sofrendo, já já eu vou conversar com a senhora. Mas saiba que o jornalismo aqui da Record se compadece dessa história, nós estamos contigo, e a gente vai até o final, tá bom, Dona Maria? Tá bom, meu amor, obrigado. E a senhora acompanhando tudo aí, viu, Dona Maria? Só se a senhora quiser falar, tá? Só se a senhora quiser falar. É a senhora acompanhando tudo isso, também dá um... Pode passar o microfone pra ela de novo, por favor, Jennifer? Porque acusaram o seu marido de ser mulherengo, e com as imagens que nós conseguimos, com a reportagem do Cidade Alerta, nós conseguimos fazer justiça, porque o esposo da senhora não era mulherengo, não estava traindo a senhora, muito pelo contrário. Isso que é justiça. Ele foi assassinado na traição. Pra senhora também é um alívio saber de tudo isso, é ou não é? Sim, sim, sim. Me deixa muito triste, mas ao mesmo tempo eu fico feliz de saber que o assassino está atrás das grades de agora, né? E que ele não conseguiu sujar, né, a memória do seu marido. É, mas o que ele falou, o que ele falou, isso aí não foi nada acontecido, foi tudo o que ele inventou, né? Porque desde o início do momento que a gente ouvia as conversas que ele falava, a gente nunca levou a sério, porque era tudo versão mentira dele, entendeu? Pra você ter ideia, as mentiras dele já começaram por aí. Eu liguei pra esposa dele no sábado pra perguntar pra ela se ele tinha ido trabalhar na chácara, né, naquela semana. Ela me respondeu que disse que a patroa tinha chamado ele pra trabalhar na terça e na sexta. Eu achei estranho que ele nunca ia trabalhar lá, né, durante a semana. Ele só ia dia e sábado, entendeu? Aí quando eu perguntei pra ela, pra ele chamar ele pra mim, conversar com ele, aí ela pegou e respondeu pra mim, que disse que ele tinha ido pro médico, que disse que tinha tomado umas a mais com o meu velho, né, que eu chamava ele de velho e continuo chamando. Aí eu falei, nossa, que chato. Ela pegou e falou, então, aí ele falou pra mim que caiu de cima das telhas, aí caiu e se machucou-se, né, disse que no ombro, e disse que destroncou o dedo da mão, e tinha ido no médico pra ver se não tinha quebrado algo mais, né? Eu falei, nossa, Lu, que chato. Aí eu continuei conversando com ela, né? Quando eu liguei pra ela, era 10 horas da manhã, a gente ficou até meio dia e meio conversando, e ela falou pra mim que ele tinha ido pro médico 8 horas. Aí eu olhei pro relógio, eu falei, nossa, Lu, já são meio dia e meio, o teu marido já chegou? Aí ela respondeu pra mim que não. Eu falei, nossa, que chato, liga pra ele pra saber se ele já passou no médico, ou ainda continua aguardando. Aí ela me falou, não, ele falou pra mim que tá sem celular, que disse que deu um vento muito forte e quebrou o celular dele. E ele tá sem celular. Falei, nossa, o negócio foi muito chato mesmo. Aí eu pego e ligo pro meu filho, né, pedindo pra ele ligar pra ele. Aí meu filho falou, tá bom, mãe, eu vou terminar aqui o meu serviço, eu já ligo. Só que o meu filho ligou e o telefone dele chamou normal e ele não atendeu o meu filho, entendeu? Então foi, já foi a primeira mentira dele que ele já aventou por aí, falou pra mulher dele, né? E foi daí que, aí eu esperei passar o sábado, esperei passar o domingo, como na segunda-feira era o dia da folga dele, ele ficava o dia inteiro aqui com a gente, né? Então nesse dia, ele tá bem no ver que seria dia 29 de maio. Ele tinha, não, perdão, dia 4, seria dia 5, né? Foi dia 5 de maio que era pra ele vir pra, de junho, ele não apareceu. E foi daí que eu comecei a ficar preocupada, aí foi daí que eu comecei com as minhas filhas pra gente ir até lá, pra ver o que que tava acontecendo. Aí minhas filhas acabaram não indo, que eu tava trabalhando, que eu sou diarista, no momento eu não tô nem conseguindo trabalhar mais também. É, dona Maria, eu sei que a senhora tá sofrendo, dona Maria, eu sei que a senhora tá sofrendo, e a senhora tá contando a história aí, e eu sempre tenho um compromisso aqui, eu não gostaria que a senhora relembrasse desses pontos que fazem o seu coração chorar, a senhora tá derramando lágrimas, eu vou colocar essa reportagem no ar, pro pessoal de casa saber quem é o Edvaldo, quem era o seu marido, aquele homem que perdeu a vida injustamente, tá bom? Já já eu coloco nada e eu chamo a senhora pra conversar de novo, tá bom, dona Maria?